Mano tá embrasadão, chapadão de Del Valle Os mano tão embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Vias novinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe Vias novinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe